Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Suspeita de ebola no Brasil. Resultado de exame feito em paciente que está no país sairá em até 24 horas. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, disse hoje em entrevista coletiva que Suleimani Bah passa bem e já não apresenta mais febre. Mesmo que os testes deem negativo, o paciente ficará em observação por mais 21 dias e os exames serão repetidos. O protocolo de atendimento da doença exige a confirmação em dois exames laboratoriais, o primeiro já foi colhido e o segundo é colhido 48 horas após. Então mesmo que esse exame dê negativo, será colhido em 48 horas uma segunda amostra para análise. Bah veio da Guiné e chegou ao Brasil no dia 19 de setembro. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Depois seguiu de ônibus para Cascavel, no Paraná. Ele começou a se sentir mal na quarta-feira, mas só ontem procurou um pronto-socorro. Hoje pela manhã, ele foi transferido em um avião da Força Aérea para o Rio de Janeiro e encaminhado ao núcleo da Fundação Oswaldo Cruz. O ministro da Saúde também afirmou que as pessoas que viajaram com o paciente ou que tiveram contato com ele antes de quarta-feira não correm risco de contaminação. Já os que tiveram contato após a manifestação dos sintomas terão a temperatura monitorada por 21 dias. A Organização Mundial da Saúde foi informada sobre o caso suspeito na madrugada de hoje. BAP de Oasilo, ao chegar ao Brasil, está no país na condição de refugiado. Incêndio atinge favela no bairro do Brás, região central de São Paulo. O fogo começou por volta de uma e meia da tarde na comunidade conhecida como Favela do 21, que fica na rua 21 de abril, na região do Brás, centro de São Paulo. Cerca de 60 barracos foram consumidos pelo fogo depois de uma briga de um casal, segundo relatos de moradores. Esse casal teria brigado e colocado fogo em um dos barracos, as chamas se alastraram rapidamente. Os bombeiros vieram e apagaram o fogo, mas ninguém vai poder voltar para casa, para esse terreno, ainda hoje. Em princípio, as causas do incêndio são indeterminadas. Foi uma média de 50, 60 barracos que queimaram ao todo, numa área de aproximadamente 1.500 a 2.000 metros quadrados. Muita gente, trabalhadora, perdeu casa, perdeu móvel, perdeu roupa de criança. O milagre de Deus foi que muitas crianças estavam na creche. Foi um grande milagre, porque se tivesse todas as crianças aí, não ia dar para todo mundo sair. Polícia prende três chineses acusados de sequestrar uma jovem de 18 anos, também chinesa, aqui em São Paulo. Os três chineses acusados de sequestrar uma jovem de 18 anos de idade, também chinesa, já estão presos e devem responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Os suspeitos têm entre 24 e 39 anos de idade e estão no Brasil em situação regular. A moça, filha de comerciantes do bairro da Liberdade, tinha sido vista pela última vez na segunda-feira. As imagens, feitas pelas câmeras de segurança do prédio onde mora, no bairro do Belém, na Zona Leste, mostram que ela passou pela catraca, saiu pela porta e atravessou a rua pela faixa de pedestre. Ela iria encontrar um rapaz que tinha conhecido dias antes, mas depois dessas imagens, ela desapareceu. Após as investigações, a polícia encontrou a jovem novamente, mas em uma pensão no bairro do Brás, que servia de cativeiro. Governador Geraldo Alckmin encaminha pedido de direito ao uso da segunda cota do volume morto do sistema Cantareira, a Agência Nacional de Águas. A solicitação será enviada, segundo o governo do estado, como uma prevenção para evitar dificuldades burocráticas caso a segunda cota do volume morto precise ser usada. Alckmin afirmou que a medida vai elevar o índice do reservatório para 16%, mas que ela só será posta em prática se houver necessidade. Hoje, o Cantareira, que abastece mais de 6 milhões e meio de pessoas na Grande São Paulo, opera com apenas 5,1% da capacidade. Agora há pouco, a Agência Nacional de Águas autorizou a utilização da segunda cota do volume morto. Com a seca que atinge São Paulo, muitas pessoas estão buscando soluções alternativas para economizar e armazenar água. Em meio à crise hídrica que atinge o estado de São Paulo, principalmente desde março desse ano, muitos moradores começam a utilizar estratégias simples para a reutilização de água. Esquema simples, barato, de reaproveitamento de água de máquina de lavar. Máquina de lavar normal, da maioria das famílias, 8 kg de máquina, enchendo um tonel de 150 litros de água a cada ciclo. Essa água reaproveitada para lavar um quintal, pode ser para lavar o carro, pode ser para jogar no banheiro, para fazer qualquer coisa que você utilize, que utilize água e sabão. E você normalmente reutiliza essa água como? Eu uso para lavar quintal. Eu jogo, lavo garagem, lavo quintal, mantenho o chão limpo. E essa ideia surgiu como? Isso aqui apareceu, eu uso isso aqui há anos, meu pai usa isso aqui há anos e eu trouxe para cá, para casa, quando eu mudei para cá, há uns 5, 6 semanas atrás eu ofereci para as pessoas que quisessem, já que eu iria buscar mais um para mim mesmo, traria mais alguns. Surpresa que não apareceram 10, apareceram mais de 100 pessoas que quiseram. 5 semanas para cá já foram mais de 120 tonéis distribuídos aqui na região. Calor de verão em plena primavera, hoje a máxima chegou aos 34 graus, os paulistanos não tinham uma tarde tão quente assim desde fevereiro. Será que o final de semana também será de altas temperaturas? Vamos à previsão? Tanto o sábado quanto o domingo serão de altíssimas temperaturas em todo o estado de São Paulo. A grande massa de ar seco deixa o tempo firme e quente em todas as regiões. No fim do dia, uma frente fria que está no sul do país pode até provocar um aumento de nuvens no sul e leste paulistas, mas não há expectativa de chuva. Nesse sábado, os termômetros devem bater na casa dos 37 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 36 na cidade de Ribeirão Preto e no litoral do estado as temperaturas ficam mais agradáveis. A máxima vai ficar em torno dos 28 graus. Aqui na grande São Paulo, a temperatura cai um pouco em relação a hoje, mas a sensação ainda é de muito calor. Amanhã à tarde, a máxima alcança os 31 graus. No domingo, mais calor, 32. E para começar a semana, uma boa notícia para melhorar esse tempo seco. Segundo os meteorologistas, há previsão de chuva a partir da tarde na segunda-feira, mas o calor continua. Máxima de 34 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Adolescente paquistanesa Malala, defensora dos direitos das meninas à educação, e o ativista indiano pelos direitos das crianças, Kailash Satyarth, dividem o prêmio Nobel da Paz. Malala Il-Safzai, de 17 anos, é a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz. Desde criança, luta pelos direitos das meninas à educação, o que é proibido pelos radicais talibãs. Em 2012, quando tinha 15 anos, homens mascarados balearam Malala na cabeça dentro do ônibus escolar. A menina foi levada para a Grã-Bretanha, se recuperou e criou o Fundo Malala, que defende a educação. Hoje, disse que o prêmio não é apenas dela, mas de todas as crianças cujas vozes precisam ser ouvidas. Malala divide o Nobel da Paz com o ativista indiano Kailash Satyarth, que abandonou a carreira de engenheiro eletricista em 1980 e passou a fazer campanha contra o trabalho infantil. Ele dedicou o prêmio às crianças que vivem em regime de escravidão. E o Gazeta News desta sexta-feira termina aqui. Novas notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Fique agora com o Gazeta Esportiva, um ótimo final de semana para você!